Olá, sejam todos bem-vindos ao História News. Hoje falaremos sobre a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha como é mais conhecida. A Revolução Farroupilha foi uma das revoltas provinciais que ocorreram durante o período regencial no Brasil entre os anos de 1835 e 1845. Esse movimento colocou em risco a integridade do território nacional por se tratar de um movimento separatista. Eu já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo, se você gostar, obviamente, e também se inscrever no meu canal, ativando o sininho para receber as novidades. Venham todos comigo! Caracterizada como o movimento da elite gaúcha, a Revolução Farroupilha encerrou-se após a negociação de paz dos estancieiros gaúchos com o governo. Os termos dessa rendição ficaram conhecidos como o Tratado de Poncho Verde. A Guerra dos Farrapos aconteceu principalmente por causa da insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. No século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto o charque, que é a carne seca, que era vendido como principal alimentação dos escravos no Sudeste e Nordeste do Brasil. O charque era produzido pelos charqueadores que compravam a carne bovina dos estancieiros, os criadores de gado do Rio Grande do Sul. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxação bastante reduzida. Isso tornava o charque gaúcho menos competitivo, uma vez que seu preço era maior. A principal exigência dos revoltosos era que o charque estrangeiro fosse taxado com os mesmos índices praticados no comércio interno, tornando a concorrência mais justa. Esse conjunto de fatores levou os gaúchos a rebelarem-se contra o governo central em 20 de setembro de 1835. Em um primeiro momento, a revolta não tinha caráter de separatismo, mas à medida em que a situação avançava, a opção separatista ganhava mais força entre os revolucionários. Em setembro de 1836, os farrapos, nome dado aos integrantes da Revolução Farroupilha, declararam a separação do Rio Grande do Sul do Brasil e a fundação da República de Piratini. A Guerra dos Farrapos teve como líder o estancieiro Bento Gonçalves, que mais tarde se tornaria presidente da República Rio Grandense. Outros nomes importantes foram o do italiano Giuseppe Garibaldi e do militar brasileiro Davi Canabarro. Ambos foram responsáveis por levar a guerra contra o Império para a província de Santa Catarina, fundando lá a República Juliana em julho de 1839. A República Juliana, no entanto, teve curta duração, pois essa região foi retomada pelo governo imperial em novembro do mesmo ano. A Revolução Farroupilha não contou com o apoio de toda a população gaúcha, inclusive da cidade de Porto Alegre, que se manteve neutra em relação ao movimento. Os combates concentraram-se em confrontos de cavalaria, dos quais pode-se destacar a vitória dos farrapos na Batalha de Ceival. À medida que aumentava a reação imperial, os farrapos perderam força e partiram para a tática da Guerra de Guerrilha. Para conter a revolta na província do Rio Grande do Sul, o governo brasileiro nomeou o Barão de Caxias, que seria o futuro Duque de Caxias. A ação de Caxias frente à frente de 12 mil homens foi muito eficiente, pois conseguiu sufocar os farrapos com ações militares estratégicas e também promoveu a negociação através da diplomacia. A paz foi assinada no Tratado de Poncho Verde, colocando fim, assim, à Guerra dos Farrapos. Os farrapos colocaram fim a essa revolta e, na condição de derrotados, aceitaram os termos propostos pelo governo. De acordo com esses termos, a taxação do charque passaria a ser de 25% sobre o charque estrangeiro, melhorando, desta forma, a concorrência com o produto que era vendido no mercado interno em relação ao mercado externo. Também fazia parte do acordo a amnistia para os envolvidos com a revolta e também a incorporação dos militares da Revolução Farroupilha ao exército imperial, mantendo sua patente. Também fazia parte desse acordo a alforria dos escravos que lutaram ao lado dos farrapos. No entanto, essa parte do acordo não foi respeitada. Bom, pessoal, assim terminou um dos principais movimentos revolucionários no período regencial brasileiro. Bom, e assim chegamos ao final de mais esta videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like no vídeo e se inscrevam no meu canal. E não se esqueçam também de ativar o sininho para continuar recebendo as novidades que postamos aqui. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve! E aí Obrigado.